Foram 11 derrotas consecutivas, apenas 5 gols marcados, 33 gols sofridos, menos 28 gols de saldo. É um desastre a campanha do Flamengo do Piauí nesse campeonato do Piauí. Isso pode piorar, viu? Tem dois jogos ainda a fazer o time do Flamengo sem perspectiva realmente de vitória. Lá vem o Atlético da Bahia com o Cezinha, o todo gol. Fez a ligação na lateral direita com o Edson, tentou fazer o cruzamento, explodiu ali no Tite. É escanteio para o time do Atlético que faz a festa pequeninha na torcida do Carcará. Empolgadíssima no Castelão com a vitória parcial aí da equipe baiana. Surpreendendo aqui na Arena Castelão, vencendo o Fortaleza por 1x0 aos 16 minutos desse primeiro tempo. Flamengo voltará a jogar com altos, esse jogo de hoje foi atrasado e joga em Floriano. Então, duas derrotas. Tiaguinho para fazer a cobrança do escanteio. Tem bola alçada na área, cabeçada explode na defesa, sobrou, bateu, tira em cima da linha o Pikachu. Voltou de novo com o Tiaguinho. Limpou a jogada, puxou para a esquerda, bateu direto, defendeu o goleiro Max. E espalma e evita o que seria o segundo gol do Atlético. Insiste o time baiano. Vem para cima, é perigoso. Está a velhinha por ali pela esquerda. Chega a defesa do Fortaleza protegendo. E essa bola sai apenas tiro de meta. Esse time baiano não é bobo não, Dídimo. Não, é um time perigoso. Você vê, fez 1x0 no comecinho do jogo, após um escanteio. Agora, novamente, escanteio. Mais uma vez, vejam aí, o Pikachu tirou. A bola estava passando da linha. E na sequência, ainda assim, foi outra situação perigosa para o Fortaleza. Está batendo cabeça a defesa do Fortaleza em bolas levantadas na área. Segundo escanteio, primeiro foi gol. E esse segundo aí só não foi gol por conta do Pikachu, que tirou de cima da linha. E depois, pela grande defesa do goleiro Max, por pouco não amplia a vantagem do time do Atlético.